Nasceu em Cunhapurã Transmitir muita paixão, verdade e muito amor No rádio começou como operador Sempre adorando e amando Com a ajuda de Deus e de todos Hoje é locutor Domingo cedo a semana começa Com chimarrão O churrasco e depois a cerveja desce Em casa, a família e os amigos Conversando perto da churrasqueira E nas prazas o churrasco pingando E a gauchada entreverada Sintonizando Sempre, sempre juntos eu e você Pelas em Y, Zolão D Sempre, sempre juntos eu e você Pelas em Y, Zolão D Em tanta T Fazer rádio é fazer Novos amigos Em tanta T Fazer rádio é fazer Novos amigos E pela rádio os recados Notícias é uma boa música Gauchesca com o neite maravilha Anunciando Anunciando Sempre transmitindo para os ouvintes Todos os dias Muita energia positiva e amor Mas que baita alegria Mas que baita alegria A fusão do rádio e do locutor É transmitir muita verdade Muita paixão e muito amor Sempre, sempre juntos eu e você Pelas em Y, Zolão D Sempre, sempre juntos eu e você Pelas em Y, Zolão D Em tanta T Fazer rádio é fazer Novos amigos Em tanta T Fazer rádio é fazer Novos amigos